Amém. Seigneur. Oum. Amém. Ado e sén. Revei boni qui qu'amou. Qui qu'amou. Tu as tes. Goble église là. Goble église là. Amém. Igo. Amém. Merci, Seigneur. Oum. Amém. 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 Seigneur. Igo. 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 AUSA 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 Lua Lua AUSA AUSA Sou eu que o Senhor Jesus Écoutez A fé que o Cristo vende O Senhor Jesus Écoutez Adolta Sou eu que o Senhor Jesus A Golbotin 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 Aleluia! Oi! Feliz! A ver! Louer a sua! Louer a sua! Lourer a sua! Louer a sua! Aleluia! Louer a sua! Amém. 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 Pássio. Pássio. Espíjate o amor. Mãe. Mãe. Queimar com Deus. O que você não quer? E seu carter E seu carter E seu carter E seu carter Deja comer O que você não quer? O que você não quer? Amém, amém, amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Cu الفي pesando. Amém. 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 Oh oh oh, Jesus amou tuta Oh oh, Jesus amou tuta E eu vou... Eu vou... Jésus l'abou todo. Jésus l'abou todo. E eu... Eu vou... Jésus l'abou todo. Jésus l'abou todo. Jésus l'abou todo. Jésus l'abou todo. Obrigado.